Vou levar vocês a uma festa no condado comigo. Olá Talking Talkers, meu nome é Márcia Velk e eu faço o quadro Histórias Não Contadas aqui no PT. E sim, esse mês eu vou levar vocês a uma festa no condado. E não vai ser qualquer festa não, vai ser a festa. É a maior festa do condado. Acontece a cada sete anos. Vocês já sabem qual é? Pois é, vou levá-los à Feira Livre das Colinas Brancas no oeste do condado. Sim, vocês vão conhecer o oeste do condado. Uma das coisas que eu quis muito fazer quando eu fiz as crônicas do condado, as histórias do condado, era fazer com que as pessoas conhecessem mais o condado. Nós temos tantos lugares dos quais apenas Talking falou ou relatou alguma coisa dentro do livro, mas que não foram explorados. Temos o Vale Cumprido, onde cresce a erva do condado. Nós temos Tuchemburgo, a Ladeira Tuch, nós temos as Colinas Verdes, nós temos Escare lá no norte. E eu decidi começar com o oeste do condado quando eu vi o terceiro prólogo do livro A Sociedade do Anel. Lá conta do ordenamento do condado e, consequentemente, conta também da Feira Livre das Colinas Brancas, onde é eleito o prefeito da cidade de Grancava e, consequentemente, do condado. E acontece a cada sete anos no dia de lite, no meio do verão. É um grande acontecimento. A maior festa do condado. Como eu não poderia falar disso? Como eu não poderia ter uma história sobre isso? E aí foi pesquisa pra cá, pesquisa pra lá, pra eu conseguir fazer uma história que tivesse como fundo essa festa. Então, se preparem, porque vocês vão se divertir muito com os hobbits. Essa já se tornou a minha história preferida. Ela é um pouquinho mais comprida que a outra, porque tem muita coisa. Mas ela é dinâmica, é gostosa. Nós vamos ter vários personagens canônicos interagindo. Nós vamos ter a casa mato, nós vamos ter nostalgia, nós vamos ter histórias engraçadas, nós vamos até ter um condestável. E qualquer semelhança com o condestável Fábio do Dragão Verde não é mera coincidência. Eu precisava de um condestável raiz pra minha história. E não há condestável mais raiz do que o condestável Fábio do Dragão Verde. E já serve como homenagem pra ele, já que graças a ele, histórias não contadas estão acontecendo no Tolkien Talk. Se você não sabe essa história, vai lá no primeiro vídeo de apresentação do histórias não contadas que você vai saber. E no final, vocês ainda vão ter um presentinho. Uma introdução pra história de agosto. Que já vai sair do condado e acompanhar outros personagens. Antes de eu me despedir, peço singelamente que você dê o seu like nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, você tá perdendo muito conteúdo legal, então inscreva-se no canal. Se você quiser comprar livros do Tolkien ou qualquer outro dos livros pela Amazon, compre pelo nosso link que está ali embaixo, porque assim você ajuda o TT. E se você quiser ser um padrinho ou madrinha do TT, melhor ainda. Quanto mais ajuda, melhor. E então, prepare o seu fone de ouvido e a sua imaginação, porque amanhã tem mais Histórias Não Contadas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.